Adivinha o que é que a gente tá fazendo? Programinha do dia E Juliette segue assistindo o BBB Nesse domingo à noite, friozinho, ela vai maratonar o BBB Ela ainda não assistiu todos os capítulos do BBB, todas as edições Mas ela está assistindo muita coisa e está se surpreendendo E já já eu posto as partes mais marcantes que ela está vendo Então não saia daqui do canal, já deixa aquele super like E comenta aqui embaixo nos comentários qual parte você quer que a Juliette assiste Corre, comenta aí, deixa aqui embaixo nos comentários E já deixa aquele super like, lembrando que já já eu vou postar mais Então já deixa aquele super like, se inscreva pra não perder E corre aqui no canal 1900 para assistir os nossos outros vídeos do canal Tem vários vídeos legais e incríveis pra vocês assistirem Se vocês não viram ainda, ainda dá tempo de assistir os nossos vídeos A gente posta toda hora e todo momento E esses vídeos que estão passando aí na sua telinha foram postados aqui Hoje é o aniversário do seu Juarez, pai do Rodolfo E está tendo festa lá Acompanha aqui no canal que a gente está postando tudo Tchau, tchau